E tá fazendo o primeiro jogo da finalíssima, que energia positiva, que energia boa, é isso rapaziada, vamos se divertir, Altamará foi campeã da última, vai fazer certamente uma boa apresentação, vamos que vamos, e é isso, boa sorte, e vamos que vamos, a primeira, jogo, tá, finalíssima. Jogo tranquilo, o jogo tá bom, Chapinha tá em dia, da menina Yasmin, tá jogando de frente pro Gabriel, Rafael de frente pro Yuri, Yasmin atacou, saltando, virou o seu lado de Yuri, Yuri botou pra cima, ataquezinha de cabeça, o jogo tá com ritmo bom desde o começo, ritmo frenece, a Chapinha tá em dia, ataquezinha da menina Yasmin, Yasmin botou pro alto, teve ataque também do Yuri, o jogo tá bom, o jogo tá excelente, o ritmo tá lindo, salvou a bola, trouxe pra dentro da arena, vai tacar de cabeça, não, trouxe de chapa, botou em cima de Yuri, Yuri botou lá pra cima, levantou pra Gabriel, Gabriel tacou na Yasmin, o jogo tá bom, o jogo tá tranquilo, a galera tá vendo a primeira, o jogo, o alto Amará, na finalíssima, forte, vamos, o jogo tá excelente, ataque, defesa, peitada, tá tendo, ataque de ombro, defesa virando o rosto, tá acontecendo tudo, vai, vai, tá tendo, sai! Vai! Vai trazer 31 em quase e salva, a primeira queda, excelente, suma de palma, rapaziada, vamos que vamos, essa é outra mana, que tem Gabriel, Rafael, Yasmin e Yuri, o jogo tá excelente, o jogo tá bom, lembrando, rapaziada, que depois do campeonato teremos Lucas Solaris e André, vai ter um show aqui, irado, pra gente pra finalizar o nosso segundo o segundo campeonato do Altanapipa Boa defesa, a gente tem o mesmo jogo quase boa, Yasmin o jogo tá bom o jogo tá com a intensidade boa tranquilidade, Alcamaná Gabriel, Rafael, Yasmin Uri boa defesa de Yasmin levantou lá em cima pra Gabriel, Gabriel atacou Rafael, virou pra Yasmin Uri levantou o Rafael, Gabriel deu a ombrada pra cima de Yasmin, atacou salvou a bola, tá trazendo de novo o jogo tá bom, a arena, o pessoal até parou de jogar o tia, pra ver essa finalíssima o brin tá lá no cantinho tá tudo certinho, ataque de ombro essa é a finalíssima, Yasmin vai atacar atacou, pulando, bom ataque ataque firme, ataque forte, todo mundo pontuando na defesa também, é boa sarrada, levantou de teve letrinha, bom jogo joelhada pra cima de Yasmin ataquezinho de Gabriel em cima de Yasmin boa defesa, Uri virou o jogo, tranquilidade ataquezinho, bom boa rapaziada boa rapaziada a apresentação tá excelente essa é a finalíssima da segunda etapa que parta aqui na Praia do Amor joguinho tá bom, joguinho tá bom pra caramba de assistir ataquezão lá em cima buscou boa ombrada pra cima de defesa Yasmin salveu, pegou na ponta da unha francesinha vamos que vamos o jogo tá bom conseguiu salvar na pontinha a sarradinha teve também jogou pro alto ataquezinho foi Yasmin pegou de ombro trouxe Yuri salveu o jogo deu a chapa ombrinha falou tô aqui jogou o Rafael o Rafael vai atacar aquela letra dele e passou difícil volta vai voltar salveu e vai pra ir boa recuperação o jogo da mão Yasmin consertou tudo e a pessoa tá em pé ai vai no delírio vai boa recuperação bola lá no alto ataque de Gabriel e o Yasmin Yasmin levantou o Gabriel foi Rafael vira lá pro Yuri o Yuri consertou com o ombro o ataque de Gabriel Yasmin não é a defesa deu a chapa de Yasmin chapinha lá em cima ataque dela também teve bom jogo o jogo tá excelente enfim a torcida tá gostando vai virar a Yuriizada bateu o ombrozinho e atacou levantou lá pra Rafa rafou de cabeça levantou vai trazer vai trazer quase pegou o menino Yasmin salva de palmas rapaziada pela apresentação de Alpenaná a fadiga tá batendo o cansaço o Rezador baixou de partida eram 16 repensos equipes ficaram apenas 3 muito jogo muito sol gente rapaziada chega na final cansada ainda tá apresentando uma altinha de alto nível todo mundo teve levantamento dela né Yasmin Gabriel levantou boa Gabriel saiu trouxe de novo Rafael atacou teve chapinha menina Yasmin tá jogando demais ataquezinho lá em cima do Yuri trouxe pra cá Yasmin virou lá na lateral direita foi o menino Gabriel Rafael matou aqui direitinho Yuri levantou Gabriel e sarrada bateu de novo teve de novo não caiu tá tudo resolvido menino Gabriel vira pra Rafael Rafael Gabriel de novo feitado Rafael tá com a Yuri Yuri levantou tudo bonitinho aquele ataquezinho teve ataque da menina Yasmin botou no alto e falou calma é agora 5 minutinhos primeiro jogo da apresentação da finalista e parabéns rapaziada excelente apresentação da equipe Alpenaná vamos fazendo excelente apresentação da Alpenaná não esperava nada mais nada menos do que isso